Essa é importante na investigação porque a polícia acredita que ele participou da desova do corpinho do garoto. A polícia precisava muito encontrar a mãe, essa mulher que você haverá sair da viatura aqui, tá vendo? Uma mulher de blusa vermelha. Nós mostramos no início mesmo do programa de hoje, com a Júlia Samento, que acho que permanece ao vivo conosco aqui, a chegada dessa mulher na delegacia. A polícia acredita muito, mas muito, que ela tem responsabilidade no crime. Porque ela desapareceu simplesmente, né, Júlia? O irmãozinho do Heitor, filho dela também, foi abandonado dentro da casa lá. Ficou abandonado, trancado em uma casa por seis dias. O avô Patendo, quando tomou conhecimento, foi até a residência do netinho e conseguiu resgatar o menino de seis anos, felizmente vivo, porém atordoado, desnutrido. E ele já lançou o questionamento, falou, cadê o Heitor? Cadê o Heitorzinho e tal? E, infelizmente, logo depois de vários dias de desaparecimento, houve a confirmação de que o Heitor, muito provavelmente, foi executado. Como é que essa mulher, que você acompanhou a chegada dela ao vivo aí na delegacia, está nessa investigação? A mãe do próprio Heitor. Como que ela é investigada pela polícia, Júlia? Joel, ela é investigada e apontada como a responsável, sim, pela morte do Heitor. Eu estava conversando há pouco com o delegado do caso e ele informou que o perito, né, que fez a perícia inicial ali no corpo da criança, concluiu que ele foi morto, muito provavelmente, por traumatismo crâniano. Então, algo aconteceu ali dentro daquela casa onde a mulher estava com a criança e onde estava também o outro filho deles. E ele, então, o Heitor, faleceu, ela colocou dentro da mala rosa e, junto com a ajuda do, então, companheiro, acabou levando o corpo para uma estrada, numa área erma. A gente esteve neste local, é ali na divisa entre São Paulo e Mairiporão, local que você não vai imaginar que vai ter algo deste jeito. E foi a partir de uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar até o corpo do Heitor. E tem alguns fatos interessantes, Joel, que eu também fiquei sabendo por agora, é que essa mulher, a mãe do pequeno, ela já tem uma tentativa de homicídio aqui por passagem na polícia, viu, Joel? Já dá para saber como que o garotinho morreu? Já dá para saber ou ainda não? Ainda não, Joel. Só a partir... só com o laudo pericial. Mas o perito já fez uma análise ali no momento em que encontraram o corpo e ele disse que tinha um traumatismo craniano. É bem possível que essa tenha sido a causa da morte. Vamos para a matéria, por favor. Obrigado, Júlia. Está presa na Fitalia Carolina da Silva, de 31 anos. A mulher é acusada de ter matado e colocado o corpo do próprio filho, Heitor Henrique Pereira da Silva, de um ano e seis meses, dentro de uma mala. Em seguida, com a ajuda do namorado, ela jogou a mala em uma área de mata, às margens da estrada de Santa Inês, na divisa entre São Paulo e Mairiporã. O caso está sendo investigado pelo 72DP, que é o responsável pela região. De acordo com o delegado do caso, Heitor foi vítima de sucessivos maus-tratos que levaram à sua morte. Isso conclui-se através da outra criança, que foi abandonada na residência durante uma semana. Em razão desses maus-tratos sucessivos, essa criança veio a óbito, um dolo eventual. Inicialmente, o caso estava sendo investigado como desaparecimento, após o avô paterno de Heitor registrar que o neto mais novo tinha sumido. A criança morava com a mãe e o irmão de seis anos em uma casa, na zona norte de São Paulo. Vizinhas avisaram ao homem que o menino mais velho estava sozinho dentro de casa há cerca de uma semana. Ao chegar no imóvel, o avô encontrou apenas um dos netos e vivendo em situação degradante, com a casa completamente suja, com objetos espalhados por todos os lados e sem alimentação. O caso inicialmente começou quando um avô paterno procurou a delegacia, dizendo que tinha localizado um dos seus netos sozinho em uma casa, abandonado em uma residência, e que o outro neto mais novo estaria desaparecido, junto com a mãe dessas duas crianças também estaria desaparecida. Pouco mais de dez dias após o início das investigações, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Heitor estava morto e seu corpo dentro de uma mala na estrada. No local, os agentes localizaram a mala rosa e a criança sem vida. Apenas a perícia poderá informar qual foi a causa da morte de Heitor. O companheiro da mãe do garoto, Gilmar Vonneis Souza Nunes Ferreira, de 33 anos, foi preso pela polícia horas depois. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. Para os policiais, o homem ainda chegou a contar uma outra versão. Ele disse que, de fato, foi com a mãe dessa criança para jogar um cachorro que estaria dentro de uma mala fora, porque, segundo ele, ela teria dito a ele que era um cachorro morto e que ela precisava se livrar desse cachorro. Ele disse que ela recebeu uma ligação da mãe dela, dizendo que havia um cachorro morto na residência, então ela pediu ajuda para ele para jogar esse cachorro em zona de mata. O cara, o companheiro dela, vocês ouviram, responde por homicídio e ocultação de cadáver também. Ou seja, boa pessoa não é. E junto com essa, que me parece que também não é boa pessoa, não poderia sair coisa boa, né? Vamos falar a verdade. Só tinha como sair coisa ruim desse caso. Que tristeza, pelo amor de Deus. Agora é esperar por isso esclarecer esse assunto, sem ficar remoendo muito esse tema, sabe? Porque é um tema sensível, é um tema muito ruim de tratar, vamos falar a verdade. Ninguém gosta de falar aqui de morte de criança. De morte de ninguém, de criança principalmente. Mas é nosso compromisso. Vamos aguardar o avanço da investigação aí, para que a gente tenha condição de dividir com vocês informações precisas, contundentes. Mas o mais importante é isso aqui. Os dois principais suspeitos do crime estão presos. Se a mulher foi presa hoje, nós mostramos a chegada dela agora há pouco na delegacia. O mais importante é isso. Agora é aguardar os esclarecimentos.